Que linda árvore eu tenho lá no meu jardim, eu vejo as folhas balançando assim. Que linda árvore eu tenho lá no meu jardim, eu vejo os galhos e as folhas balançando assim. Que linda árvore eu tenho lá no meu jardim, eu vejo as flores e os galhos e as folhas balançando assim. Que linda árvore eu tenho lá no meu jardim, eu vejo os frutos e as flores e os galhos e as folhas balançando. Que linda árvore eu tenho lá no meu jardim, eu vejo os pássaros e os frutos e as flores e os galhos e as folhas balançando assim. E balançando na rede da árvore do meu jardim. Eu vejo os pássaros e os frutos e as flores e os galhos e as folhas. E o sopro divino balançando pra mim. E balançando na rede da árvore do meu jardim. Eu vejo os pássaros e os frutos e as flores e os galhos e as folhas. E o sopro divino balançando pra mim. E o sopro divino balançando pra mim. Obrigado.